Notícia que acaba de chegar pra gente aqui, ó. Terminou agora há pouco em Manhã Sul uma operação de combate a crimes violentos e tráfico de drogas. Na ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foram retirados de circulação em torpecentes e arma de fogo. Os trabalhos ocorreram por conta de um homicídio no fim do mês de novembro e uma troca de tiros em dezembro. Os casos foram mostrados aqui pelo jornalismo da TV Leste, né? Mais detalhes dessa operação, o Saulo Bernardo traz logo mais no MG Record 6h55. Tá feito o convite pra você aí. Vamos repercutir a operação de combate aos crimes violentos e tráfico de drogas na querida cidade de Manhã Sul. Logo mais com Saulo Bernardo e o Timarço, jornalista da TV Leste, comandados por ele. Albuquerque Júnior, The Best of the Plus. Hoje ele não vem aqui no estúdio ainda não, né, Lamoninha? É, normalmente ele vem desejar um bom trabalho. Hoje ele não vem. Alô, diretor.